Meus pensamentos Todo meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade e o sabia A majestade e o sabia Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem, perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade e o sabia A majestade e o sabia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus Pois o meu eu este tão desconhecido Jamais serei traído com este mundo de Deus Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade e o sabia A majestade e o sabia Tô indo agora Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade e o sabia A majestade e o sabia A majestade e o sabia Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade e o sabia A majestade e o sabia Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei e voltei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Todo mundo pede Todo mundo pede Todo mundo pede gris Quando para de tocar Barreço Barreço Todo mundo tá feliz Tá feliz, todo mundo quer dançar, quer dançar Todo mundo pede luz, todo mundo pede luz Como para de cantar, batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver, levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, tindolelê Inheco, 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 chique, chique, balancei Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, tindolelê Inheco, 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 chique, chique, balancei Tindolelê Inheco, 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 chique, chique, balancei Tindolelê Chico, 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 chico e balancê Ei! 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 Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de tocar Faz um, faz um Todo mundo tá feliz Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Brosear Brosear o corpo todo sem censura A liberdade de uma vida sem frescura Por que você vem comigo? Tudo isso existe lá No horizonte esperando por nós dois O que você vem comigo? Tudo isso tem valor Pois só vale o paraíso com amor Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo seca Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo seca Na minha casa ninguém liga pra intriga Todo mundo xinga, todo mundo seca Virgílio Gonçalves, tricampeão de Barretos Pô outra revolta da vida do Edivaldo Neri O grande cavaleiro oferece a gireteada pro Alisson Alô Aline e toda a família Lima Autorizou o grande campeão brasileiro Roseteou a pô outra revolta da vida Virgílio balançou no cutiano Esboreou de cima pra baixo ao estilo do peão Cada espalha do povo é o incentivo do cavaleiro Pra pegar garoto Os meninos do Brasil nasceram pra cantar Neste imenso planeta azul Ouvindo a majestade o sabiá Viu de cabelo eu cantei A galopeira é meu xodó No rancho fundo morei E com os amigos nunca fico só Vai aqui nossa homenagem A Chitãozinho e Chororó Andei, andei, andei Até encontrar Este amor tão bonito Que me fez parar Neste pedaço de chão No coração do sertão Encontrei meu lugar Tem pião de boiadeiro Que vive a laçar Tem tanto amor verdadeiro Que nunca vai faltar Lendas de animais e rios Águas, flores, flores, desafios Este é o meu lugar E no final do dia O fogo faz companhia E um violeiro toca Pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar Lendas de animais e rios Águas, flores, desafios Águas, flores, desafios Este é o meu lugar Este é o meu lugar E no final do dia O fogo faz companhia E um violeiro toca Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar No coração sertanejo É que é o meu lugar Andei, andei, andei Até encontrar Porque você vem comigo Tudo isso existe lá No horizonte esperando Por nós dois Porque você vem comigo Tudo isso tem valor Pois só vale o paraíso com amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Andei Lalalalalalalala... Lalalalalala... Aplausos